11 horas e 47 minutos, você que é do outro lado acompanhando o programa da comunidade, liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. Solta a sirene, Ricardinho! Três homens foram presos e um adolescente apreendido na noite dessa terça-feira. Eles roubaram um carro, fizeram o motorista de refém e foram presos! Ah, ainda bem! Bruno Fonseca traz as informações pra gente que a gente acompanha agora aqui na tela. Pois é, Márcia, tudo aconteceu por volta das 8 da noite. Dois homens que trabalham em uma companhia telefônica chegaram a uma residência no Parque São Pedro para realizar os serviços, quando eles foram abordados por cinco infratores, entre eles o menor de idade. Esses infratores, Márcia, sequestraram a dupla e ainda levaram o carro. Um homem que viu toda a ação, ele acionou a polícia que fazia um patrulhamento ali na área do Parque São Pedro. A polícia conseguiu avistar o carro quando houve uma perseguição pela Avenida 4 Tapajós e vieram aqui já pela Avenida do Turismo. Avenida do Turismo, Avenida Tarumã, foi uma perseguição entre eles e teve aí, ó, troca de tiros, Márcia. A gente está vendo agora nesse vídeo que a perseguição foi muito forte, foi muito intensa. Eles fizeram aí durante um percurso muito grande. Quando eles chegaram nesse local que nós estamos aqui, ó, a gente vê que é uma curva, né, em duplo sentido. Eles vieram dali, ó. Em alta velocidade, eles acabaram colidindo com um poste. A gente está vendo aí agora, né, como foi aí a ação. Eles tentaram fugir, foi quando a polícia conseguiu capturar quatro, quatro deles, entre eles o menor. Um conseguiu fugir e a polícia continua procurando. Nessa troca de tiros, um foi alvejado e levado para o SPA ali do Jovem de China Dias, na compensa, as duas pessoas da companhia de telefônica, elas passam bem, ficaram muito abaladas no momento, mas estão muito bem e os quatro infratores, os três maiores de idade, foram aí encaminhados ao Fórum de Justiça, estão à disposição da Justiça e o menor de idade foi encaminhado à delegacia especializada ao menor, né, Márcia? Então a gente fica por aqui mostrando mais um caso de polícia no programa Agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa para você aí. Não chegue perto. Está tendo perseguição policial, você está vendo que está tendo tiroteio, bandido está ali para justamente matar ou morrer, porque ele não quer saber de defender ninguém, não, ele quer saber de matar ou morrer. Aí chega uma pessoa que não tem nada a ver com a ação em costa, a polícia vai ter que ter duas preocupações. O policial vai ficar preocupado em terminar de render o bandido e aí preocupado também com a integridade física do terceiro, que não tem nem nada a ver com a história. Está vendo tiro, está vendo polícia, está vendo carro, corre! A légua, sai de perto, sai da situação, porque a polícia não pode te defender numa hora como essa, não. Porque senão ele vai ter que largar o bandido para defender a pessoa que está sendo ali. E na hora que você chega e que está a pessoa rendida, o bandido rendido, ou o suspeito com uma arma na mão, para ele fazer um outro refém e escapar da prisão é muito rápido. Então nada de chegar perto de uma ação da polícia, não chegue perto, passe a léguas, passe a distância, corra daí, porque o policial precisa fazer a prisão, precisa se defender e defender o colega policial, só porque é assim que funciona, um defende o outro. E ainda prender os elementos que estão armados e atirando sem dó nem piedade. Então gente, olha, sai de perto quando vê uma situação dessa. Estou vendo aí que está chegando, gente encostou, gente ali, chegando ali, olha aí, olha aí, olha aí a pessoa. Chegando ali para ver o quê? Está vendo o quê? Dando ré, inclusive, ali, é isso? Não, é a frente ali do Havan, eu acho, né? Aí chega outra pessoa, o mototaxista, fazendo o quê aí? Não tem nada que fazer aí, vai embora, não tem que se meter na operação da polícia. Não tem que se meter na operação da polícia. A polícia já está ali tendo um trabalho danado para garantir voltar para casa com vida, com um monte de elemento que está atirando, sem saber nem o quê nem o porquê, querendo matar o policial e matar as pessoas que estão na rua, querendo até morrer para não ter que viver nesse mundo, porque para eles viver nesse mundo é difícil, né? Porque viraram ladrão, 11 horas e 51 minutos, a polícia ainda procura um. Um que foragiu, né? E que não estava ali, que conseguiu fugir depois dessa perseguição toda. Mas o que importa é que a maioria está preso e para prender esse um vai ser fácil, porque eles vão identificar onde mora, onde reside, onde é que está, onde é que anda, e vai conseguir identificar esse outro. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 52 minutos, vamos lá! Ronda policial do programa não acabou não, ainda tem ronda policial no programa da comunidade, e a gente vai trazer para você daqui a pouco, fica ligado aqui. Por enquanto, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, vai ligando. 3307-39-51, 3307-39-52. Nosso WhatsApp também está esperando por você, 991-53-79-59. Um homem morreu atropelado na tarde de ontem, na Avenida Torquato Tapajosa, na zona norte da cidade. Segundo testemunhas, José Neves da Silva, de 57 anos, estava na faixa de pedestres, quando foi atingido por um carro da penitenciária, minha nossa. Ele foi arrastado por cerca de 50 metros, até o veículo conseguir parar. A família da vítima informou que José tinha câncer, e no momento do acidente, ele estava colhendo latinhas para vender, para ajudar na renda da casa. Olha que desatenção! Infelizmente, que desatenção do servidor ali que estava dirigindo o carro da Secretaria de Administração Penitenciária, né? Ele não parou na faixa de pedestre, o homem estava atravessando na faixa de pedestre, e infelizmente conseguiu aí, infelizmente foi atingido. Então, são as informações que foram dadas por testemunhas, mas o Ivan Nascimento já estava informando aqui que a Secretaria de Administração Penitenciária está dando todo o suporte para a família desse homem que acabou sendo atropelado. Uma fatalidade, uma tristeza sem fim, mas a gente traz aí a informação de que a CEAP está fornecendo todo o atendimento para a família. O fato é que a gente precisa dirigir com cuidado, e principalmente os pedestres também. O pedestre precisa fazer o aceno, fazer o aceno com a mão e esperar os carros pararem. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que muitas das vezes os carros não estão atentos, mas tem que esperar o carro parar. Se parou dois carros, comece a atravessar com cuidado, porque pode vir um outro que não vai parar. Eu já tive situações como essa, estava parada na faixa de pedestre, o carro do lado parou, as pessoas aqui começaram a atravessar, e a terceira faixa que era para o carro parar, saiu buzinando e atravessando a faixa de pedestre, buzinando para o pedestre parar, e não parou na faixa. E ele sabia que tinha gente atravessando, porque ele viu que já tinha dois carros parados ali. Então nem todo mundo tem essa solidariedade com o pedestre. E eu estou dizendo isso não falando por causa do carro da CEAP, estou falando de maneira geral. Porque todas as notícias que a gente veicula aqui no nosso programa da comunidade, a gente também já deixa de alerta. Então é muito importante que as pessoas tenham esse cuidado na hora que vai atravessar a rua, na hora que vai atravessar até mesmo uma rua que não tenha faixa. Sempre dar prioridade à passarela. É muito importante isso, dar prioridade à passarela, para evitar qualquer tipo de acidente. Infelizmente a gente teve uma fatalidade, mas a família está recebendo ajuda. 11 horas e 55 minutos, vamos falar agora de um acidente que sempre vai ficar marcado na nossa história. Há três anos que Manaus, faz três anos que Manaus teve um dos acidentes mais violentos da história, e foi entre um micro-ônibus e uma caçamba. Você está acompanhando imagens que foram feitas na hora do acidente, as pessoas desesperadas, infelizmente. E a gente está trazendo para você que está aí do outro lado, foi no dia 28 de março, e infelizmente o motorista da caçamba foi constatado depois que ele estava sob efeito de entorpecente, ele havia ingerido cocaína, estava andando em alta velocidade, perdeu o controle da caçamba. A caçamba caiu do nível do asfalto que ela estava, do nível da rua que ela estava, e atingiu um micro-ônibus do outro lado. 16 pessoas morreram, ontem foi dia de homenagens. Familiares, parentes, amigos fizeram uma missa para relembrar esses parentes, para homenagear essas pessoas que morreram tão tragicamente. Quem foi lá acompanhar tudo e vai trazer a reportagem para a gente foi a Mariana Rocha. Vamos ver aqui na tela. No culto, emoção e fé. Familiares e amigos das 16 vítimas do acidente entre uma caçamba e um micro-ônibus, no dia 28 de março de 2014, prestaram homenagens. As lágrimas de Dona Maria são pela saudade do neto Lincoln Oliveira, que foi criado por ela. O jovem de 21 anos voltava para casa quando aconteceu o acidente. Feito o serviço, ia para casa e não voltou mais. Mas Deus, eu choro a saudade. Muita. Não tem esse dia, filha, que eu não choro a saudade do meu amor Lincoln. Mas Deus sabe o que faz. A família de Larissa é do Rio de Janeiro. Os pais dela, João e Clarice Pires, passavam férias em Manaus. Iriam retornar ao Rio no dia após o acidente, que mudou a vida dela. Entrei em depressão, ainda estou em tratamento, meu cabelo caiu, engordei, estou com espinha. Tentando refazer a minha vida. É uma luta diária muito difícil, muito difícil. Graças a Deus eu tenho dois irmãos. Tenho meu marido que me ajuda muito, na época eu não era casada, mas ele é meu amigo muitos anos e foi a pessoa que ficou do meu lado, que não saiu do meu lado e que me ajuda muito. Só nos três primeiros meses desse ano, o trânsito fez 52 vítimas fatais em Manaus. E essa violência no trânsito jamais será esquecida também pela dona Francineide, que em 28 de março de 2014 perdeu três pessoas muito queridas. Todo dia 28 de março é só tristeza. E no meu caso, eu perdi a minha filha, o meu neto e mais a amiga da minha filha, que era a madrinha do neném. Os três tinham saído, foram para o centro e na volta. Então foi três perdas. E os três tinham saído porque era aniversário da criança. A gente se lembra, todo mundo aqui se lembra muito bem das histórias contadas dessas pessoas que estavam dentro desse micro-ônibus e dessas pessoas que acabaram morrendo. Nessa história aqui, que a senhora acaba contando aqui, estava a filha, estava o filhinho pequeno e a madrinha, porque eles estavam organizando a festa de aniversário da criança. E tantas outras pessoas que morreram nesse acidente, né? É um acidente que vai ficar para o resto da vida marcado em nossas memórias. Um acidente que a gente nunca vai esquecer devido à violência e devido ao número de pessoas que foram tiradas do convívio dos entes queridos e dos parentes. E foi nesse momento que a gente reacendeu aqueles cuidados. O Detran é chato, o Detran é multa, a gente às vezes reclama que só, mas ele está fazendo o trabalho dele. Porque se o departamento de trânsito e se as leis de trânsito não existissem, podia ser muito pior. São 11 horas e 59 minutos. Com essas imagens a gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.